Você está no meu canal meus belíssimos telespectadores Bem-vindos aqui a mais um episódio de Quarentena A série de zumbi que está conquistando o Brasil inteiro, eu garanto pra vocês E, bom senhoras e senhores, senhoras e senhores No último episódio tentei formar algumas alianças Vi alguns jogadores também aí desmaiando ao longo de toda a região que temos aqui para explorar E é claro, eu acho que conseguiu um braço direito É, defino ele com um braço direito porque ele realmente é muito bom Ele pode parecer meio louco, ele pode parecer meio afobado Porém, ele é muito importante porque ele sabe do que está acontecendo E não só isso, ele vai ser muito importante porque ele tem muitos itens e tem muitas coisas E é claro, vamos tentar fazer mais alianças ao longo da série inteira, ok senhoras e senhores O nome dele vocês sabem é de Axon Blade Mas, senhoras e senhores, não se esqueçam também de assistir o vídeo dos outros participantes, ok? É muito importante pra mim que vocês assistam o vídeo dos outros participantes Porque, afinal de contas, é eles que estão fazendo a série acontecer Então, é claro, assistam também o vídeo deles pra ficar bom demais, ok senhoras e senhores Então, galera, deixa eu pegar uma aguinha aqui pra beber Uma, hum, uma belíssima aguinha aqui, demorou Ok, agora a gente vem aqui E, olha só galera, eu tô vendo aqui que nesse mapa é extremamente difícil Nós conseguirmos comida e também a água Mas, não é só dessas coisas que nós vamos viver ao longo não, senhoras e senhores Também, nós vamos precisar aqui de outros itens, né? E mais alianças, precisamos de comida O mel me parece uma coisa muito interessante Junto com o mel a gente consegue fazer bastante coisa Bom, vamos lá Eu tenho alguns itens aqui Eu peguei várias coisinhas Eu quero preparar um arsenal de armas bem bom mesmo É... eu queria ir atrás de algum veículo Eu ainda não sei ainda como fazer veículos Eu conheço algumas pessoas que devem saber fazer veículos Mas eu, no momento, não sei Não faço ideia como faço veículos Mas a gente vai ter que descobrir ao longo da série E, ó, tá vendo o pote de mel? Pote de mel é uma alimentação extraordinária, ok galera? Então, se você está na apocalipse de zumbi Coma mel, família Coma mel Mel ajuda demais Porque, além de alimentar, sobe um pouco a nossa alimentação E não só isso, senhoras e senhores Não só isso também Ainda dá um frasquinho de água pra nós, ok? Um frasquinho que a gente pode encher ao longo Então, deixa eu dar uma olhada É... eu ainda não me instaurei nessa base não, tá? Eu confesso que não me instaurei Ah... Jack? Ah, oi, Aquilo É... Você está preparado pra sair hoje? Mano, eu estou preparado, cara Vamos... Começar logo E... Vamos atrás de suprimentos Eu quero tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa Sei lá, algum veículo de movimentação Alguma coisa Pra gente não ter que enfrentar a nossa correria louca Em relação ao meio dessa zumbizada toda, ok? O que você acha? É uma excelente ideia, Aquilo Até porque a gente pode usar também pra procurar outras pessoas que estão perdidas por aí Pra chamar para o nosso time Exatamente, cara E você sabia que o mel é uma ótima alimentação pra nós, mano? É, tipo, ele alimenta bem e regenera um pouquinho do... da sede Exatamente Cara, só deixa eu pegar aqui um machado Aqui, eu preciso de um machado Porque eu preciso ter um local pra deixar as minhas coisas Então eu vou pegar um pouco dessa madeira aqui Porque aí a gente consegue fazer no mínimo um baúzinho, né, cara? É mesmo, bem pesado Pega um machadinho aqui Porque... é... Isso daqui é pouca madeira Deixa eu... deixei pro lado A ver se eu não tem madeira A gente tá... ok Ok, ok, ok A gente tá com várias coisas no inventário E isso tá meio que atrapalhando a gente Eu acho que eu vou pegar essa localização aqui Pra fazer uma pseudo-base pra nós, ok? Ah, seria uma boa É bom fazer uma... uma base já Pra gente não ficar dependendo só, tipo, do apartamento inteiro Até porque, né? É, então... Isso daqui tá cheio de zumbi Eu tenho cinco madeiras... ok Bom, é bom que eu consegui esse machado de... de bombeiro pra cá Isso é muito interessante Agora eu já tenho oito Consigo pelo menos fazer um baúzinho, mano Ah, não, pera Esse aqui... deixa... ok Mas, Jack, fala aí, mano O que você tá achando? A gente precisa fugir daqui E até agora eu tô esperando alguma novidade Alguma coisa estranha que... não sei Tem alguma coisa me cheirando mal nessa história toda Tá tudo muito... tá começando tudo parecer pra mim Ficar até um pouco quieto, sabe? Um pouco quietinho Você tá achando quieto? Eu quase não consegui dormir à noite por causa dessa gritaria de zumbi Mas o que eu digo de quieto é no caso de... por exemplo Parece-me... que é, exatamente Nada acontece O que eu acho mesmo que nós precisamos fazer de uma vez por todas É tomar cuidado e conseguir fazer logo as nossas equipes, cara Inclusive, você tem scoop aí? Você tem... é... zoom... é... mira? Mira? Deixa eu ver se eu tenho alguma reserva aqui Porque eu tenho uma que eu tô usando no meu... Ah, eu tenho uma mira Eu tenho duas, se você quiser alguma Eu tenho uma até com um ponto vermelho Não, 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 eu tenho duas também Eu tenho uma 8x e uma 5x Ok, então Eu vou pegar algumas armas que eu tenho duplicadas aqui Vou guardar pra não perder, ok? Tanto é que eu tenho aqui várias armas secundárias aqui E a gente tem que tomar um certo cuidado com isso Por exemplo, essa... eu tenho uma M9, eu tenho uma M19 Eu tenho várias armas iguaizinhas aqui, parece Uma PD50 Nossa senhora Bacana, bacana, bacana Você vai querer sair de noite mesmo? A gente pode aproveitar que... que tá de noite Podemos tentar descansar um pouco Será que é uma boa ideia? Eu acho que é melhor, né? É melhor Eu vou deitar aqui na minha cama Ah, droga, esse barulho de zumbi não tá deixando eu dormir Eu acho melhor a gente ir pro próximo andar Demor... ah, eu consigo... eu consegui deitar aqui Agora eu vou esperar Conseguiu? Ah, ótimo Então se não se importa eu vou... Ah, mas você vê que tem um quarto do lado Então eu acho que dá pra eu deitar aqui Tem três camas aqui, relaxa É, não, sim Um barulho insuportável É, insuportável, perfeito Tô vendo ali um KFC ali do lado Vamos tentar dar uma luteada nele? Ah, eu acho que não é uma boa ideia não Já fui lá e não tinha muita coisa assim tão especial Mas se você quiser dar uma pequena olhada Claro A gente pode ir Cadê você, por sinal? Eu tô aqui no mesmo quarto de antes Ah, no mesmo quarto de antes? Ah, ótimo Só tô pegando... Você sabe se tem como a gente encher esses cartuchos usados? Olha, em tese era pra termos os cartuchos separados Talvez se você tiver tipo dois cartuchos vazios Você pode tirar a bala de um e colocar no outro Coisa assim Certo Bom Opa, pote de mel é bom Gostei Demorou então Então tá, vamos lá, vai Vamos dar uma explorada aqui então Aproveitar aqui Não tá tão tarde E droga, já tô com sede Meu Deus do céu, cara Calma, eu tenho um pote de água aqui pra você Você tá pegando ainda? Não, não Já tem algumas potes de água aqui também Mas olha o barulho insuportável de zumbi O que que tá acontecendo, cara? E o pior é que tipo, tá tudo localizado aqui E o do outro lado também Não sei por onde vamos descer É, porque Acho que nós estamos atraindo todos os zumbis do servidor Não sei o que Da... Da região Droga, fui infectado, fui infectado Droga Eu tenho duas Eu não sei qual que é É roxa, é roxa Droga Tem Nossa, é muito, não dá São muitos, são muitos Que bela porcaria Eu tenho uma granada, mas eu não sei se ela vai ser útil Talvez Talvez seja útil, mas talvez possa destruir parte do nosso prédio Ai, que inferno, cara Vai, deixa eu me curar com os kit médicos aqui Ô, beleza A gente não vai conseguir sair daqui tão cedo, você sabe, né? Eu tenho uma opção, mas não é das melhores Qual é? Talvez ele possa tentar pular da janela O quê? Bom, quebra o vidro Eu não sei se é tão alto assim Vamos, quebra o vidro, vamos tentar, vai É a única solução no momento Tá bom, deixa eu Tô vendo que tem até uma espécie de... Eu vou tentar fazer uma coisa também, tá? Tudo bem Eles conseguem abrir aqui? Acho que não, né? Eles quebram-se perto Eu quase fui Toma cuidado, a gente tem que achar o menor lugar pra pular Corre! Jure uma granada Ai Ai Será que pegou neles? Alguns morreram, mas alguns não Ok Beleza, Jack Tá bom Ah, droga A gente vai ter que dar um jeito de pular aqui sem se machucar muito Ó, aqui tem um lugar menorzinho pra pular Aonde? Aqui, desse lado Veja Veja se você consegue ver Nossa, mas já tá cheio de zumbi ali embaixo Bom, Jack E agora, como é que vão sair? Não sei Não faço ideia Eu acho que a gente vai ter que arriscar Se a gente pular naquele negócio cinza ali, naquele ponto Depois ele tá saindo correndo de um carro Ai, a gente vai quebrar a perna Deixa eu pegar o kit de perna aqui Eu tenho vários É um makeshift splint? É Tá, vai, 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 vai Cuidado Ué, não me machuquei não Ai, a gente pode calar as paredes, é verdade É mesmo Aqui, ó Meu Deus do céu, beleza Boa Ai, vai, Jack, corre Isso não é bom Corre Pra onde? Vamos descendo aqui, ó Vamos pra cá Aqui, aqui, aqui Opa Consegui Beleza Mano, esse prédio tá infestado Impossível a gente conseguir ficar nele Mano, nem acredito que a gente conseguiu sobreviver aqueles zumbis Eu tô até feliz agora, pra falar a verdade É, eu tô bem alegre também, Zumbi Ai, impressionante Ai Subiu adrenalina E a sede também Ai Sede? Ótimo É, eu fiquei com sede, deixa eu beber Vem aqui Uh, tá ótimo Dá pra reabastecer Ótimo Imagina se essa água tá infectada, pelo amor de Deus Ai, que nojo Pior que Pior que a última vez que a gente se encontrou Aham É, tá Tinha um zumbi vindo daqui, não era? O quê? Tinha mesmo Você se lembra disso? Eu lembro de algumas coisas, é, sei lá, é como se fosse, é como se eu tivesse acordado de um pesadelo, sabe? Sim Eu não lembro de muita coisa, eu só lembro tipo, de algo como se a gente tivesse se conhecido já, mas... Uma pipe Depois que eu acordei na cama Peguei uma pipe Não Aquela granada sinalizadora Ah, sim Tá bom, Jack A gente chamava de flare Ué, então eu não sei qual que é a pipe Bom, Jack, o que a gente faz agora? Eu queria tentar achar algum veículo, alguma coisa, mas eu não sei como Ah, isso vai ser difícil O problema é que esses carros daqui parecem ser coisa, sei lá, cinematográfica Zumbizinho Onde? Nossa, zumbi rápido é um perigo É Maldição, eu tô com fome Pega mel, você não tem mel? Não Opa, zumbi rápido Mano, que desgraça Um navio gigante Ali, esse navio conseguiu surgir? Nem subir Ah É como eu disse, esse era o tal iate que eu disse que muitos ricos tinham ido Você tá de brincadeira Possivelmente tenha muitos zumbis lá Mas se você quiser arriscar, a gente pode torcer pra que a gente esteja errado Cara, eu tô sem granada nenhuma, não tô sem nada, cara Eu não sei o que a gente faz agora, Jack, de verdade, eu tô totalmente sem rumo agora Bom, a gente pode tentar olhar esses barcos pequenos, eu já consegui alguns suprimentos naqueles dali pra fazer Tá, acho que é uma boa ideia, vem, 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 vem aqui Por hora a gente pode usar, tem umas caras aqui Tem alguma coisa aqui nessa região? Não tem nada nesses barquinhos Cadê você, Jack? Bom, eu tô... eu tô na ponta aqui, onde tem um... sei lá, parece uma pra cima Certo Ok, ok, ok Já tem água Tô do lado de uma água Tô do lado do mar, né, cara? Eu tô precisando de fumbi, velho, eu tô morrendo de fome Mel? Eu tenho alguns frascos de mel aqui Se você puder, eu te achei, você tá ali no jet skis Se eu poderia me dar um, pelo menos Claro Vamos pra cidade, vai, eu não sei o que a gente faz agora Totalmente sem rumo Talvez na cidade tenha algum carro Opa, zumbi veloz Boa O bom deles é que eles parecem ser... é, serem frágeis Mas eles corram É, uma prisão que eu tive também Ah, que inferno, minha comida vai acabar Mano, é o único local seguro que bem parece ter aqui É o estádio, aliás, nada aqui é seguro, né, mas pelo amor de Deus Como é que a gente faz veículo, a gente precisa de mais alguém, mais alguma pessoa pra explicar pra gente Zumbizinho É, eu tava procurando ele, ele tava te seguindo Há muito tempo, pelo visto, eu tô ouvindo o barulho dele há muito tempo também Também, eles têm quase a nossa velocidade, se não um pouco mais É verdade E agora eu tô evitando ao máximo pegar besteira, tipo, de munição, porque eu não acho útil Mas sei lá, acho que eles vão ter que fazer uma luteada de novo aqui Ah, droga Esse é o lugar do meu pesadelo, a gente Eu lembro de você e aquele tal de... qual era o nome daquele cara que tava com a gente? Ah, como? Começava com qual letra, você se lembra? Começava com... Ele tinha uma roupa roxa, algo assim Tufiki? Eu acho que era isso mesmo Ele apareceu no meu pesadelo Que? Eu lembro de a gente estar procurando uma vacina pra ele, ele pareceu estar infectado, algo assim Eu não conseguia correr Depois disso, no clarão Eu acordei na minha cama É um sonho bem curioso mesmo, eu diria, viu, Jack? Bom, de todas as formas, eu não sabia que tinha pegado fogo dentro do estádio É, uma coisa que tá eu, com certeza, agora E tem um pássaro aqui Pássaro? Que interessante Não sei se é um... Um? Não sei, é esquisito esse pico daqui Hum Tem muita coisa esquisita rolando por aqui, cara É, estamos em pleno apocalipse Nunca pensei que coisas de ficção poderiam virar realidade Olha, conseguiu um taser Um taser? Eu também tenho um taser agora Ah, mas isso não vai ser útil, zumbi sem ter choque? Ah... não sei Mas se tem, talvez sim, então Ah... não mais Ótimo Tô tentando evitar usar munição já Tenho pouca já e, meu Deus do céu, cara Se quiser, eu tenho várias De muitas armas aqui Eu também tô cheio de armas Mas não adianta nada ter tanta arma assim Eu tenho uma G18 agora Deixa eu ver, inclusive, se eu consigo personalizar ela com alguma coisa Consigo Botei uma mira vermelha nela Olha... Cuidado G18 Qual é o cartucho da G18? Você tem munição de G18? Aparentemente tenho Mas eu não sei exatamente Tenho, 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 tenho É um cartuchinho diferente aqui É, a G18 Oi? Só tenho um Porque eu tenho vários aqui Se quiser Eu quero Bom, Jack, tá mais do que certo Que a gente vai fazer uma aliança, né? Aham, sim Até porque não tem como sobrevivermos sozinhos Certo Isso é uma coisa interessante Pão? Nossa, graças a Deus Deixa eu ver se eu consigo também Ah, isso daqui O que é essa seringa laranja? Certamente Eu não sei O que que tá escrito? Ah, deixa eu pegar lá Ah, RBI seringa Não faço ideia Pera aí Eu acho que isso é um vírus O quê? É, porque eu fui ler o rótulo do... Do rostinho que a gente usa pra se curar Se chama RBI Curie Enquanto esse daqui é só RBI Então, pera A gente pode infectar alguém? Eu acho que sim Isso não faz o menor sentido Mas por que Mas por que Falei uma infecção? Por que transformaria Em uma Seringa? Não sei Isso pra mim não faz muito sentido Ah, pra mim também não Ah, eu não sei se é a fome Ou se realmente Não faz nenhum sentido isso daí Mas eu realmente não faz nenhum sentido Não é Bom, Jack Uma coisa certa A gente precisa De uma vez por todas Talvez seja pra Despistar, então Um pouco dos zumbis Talvez Será? Não sei Mas isso não acontece Ah, eu não sei o que a gente faz Eu sei que a gente precisa de um cara Pra fazer veículo É isso que a gente precisa Você conhece algum mecânico Alguém daqueles Eu sabia que era mecânico Algo assim antes Não sei Não faço ideia Ah, ótimo Ai Ah, que ótimo Eu vi alguém aqui Eu vi a perna Ok Acho que eu vi alguém Akira Espera Quem? Aonde? Dentro de uma dessas barracas Eu vi uns olhos vermelhos E não parecia um zumbi Não quero chegar perto Aqui Ele não parece muito confiável Vai, fica armado Tá bom Eu tô armado Eu ouvi um barulho Eu ouvi um barulho Eu que dei um tiro Não, eu ouvi um barulho De puxando arma Não sou eu? Não Espera aí É ele Ele quem? Aqui tá onde tu vir Que ele tá Saindo do estádio Ele tá Ele tá sentindo dor Pelo visto Ele Ele tá voltando Aqui ele é confiável Verdade Não sei se eu posso tirar dele Tô vendo ele ali O vermelho tá com ele Ah, inferno Ah, que marido Fui eu Beleza, vamos sair daqui então Cadê você? Consegue se aproximar da saída? Boa Eu também tô meio longe Vai, Cheque Eu tô atrás de você Corre, corre, corre Ótimo Eu sabia que o rostinho Tinha alguma coisa esquisita Eu sabia que o rostinho Tinha alguma coisa esquisita O que ele tá fazendo Com aquele cara vermelho? Por que ele não tá com a gente? Eu não sei Mas eu nunca fui muito Com a índole dele Ele não é muito confiável A gente já sabe então Que a gente tem uma ameaça Eminente Tá Isso é péssimo Isso é péssimo Pra onde a gente vai agora? Entra no seu tanque É mesmo Podem estar no tanque Mas E se eles pensarem a mesma coisa? E se eles vierem pra cima da gente? Aquilo não quer Relaxa Ai Bom Eu vou correr daqui então, Jack A gente já se fala Tá bom A gente se vê depois então Perdendo comunicação Bom Geeks O negócio está ficando feio O cenário Está diferente E agora a gente tem uma ameaça Então, aparentemente Duas alianças, certo? A minha E uma outra aí Que ainda não sei dizer o que é Intrigante Muito interessante Então a gente vai ter que continuar vendo Então galera Não se esquece do like Deixa o like, por favor A gente tem que sobreviver E fugir Desse lugar Mas eu ainda não sei Como a gente vai fazer isso E eu preciso de algum veículo Eu preciso de alguma coisa Então galera É isso A gente vai se vendo por essa aí E Beijo, abraço, fé em Deus Valeu E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto